Mata de merdas, pode a ser fetido, ok? Vamos jogar Valorant, ok? Eu já não consigo falar do aflito, ok? Dead Jota, o que é que se passou com o Runa? Há toda a gente a falar da cena do Runa. O Runa levou ban por boosting, serviço de boosting. What the fuck is going on? Tipo, eu joguei com o Runa a nível 10 a semana passada, estavam a acusá-lo dessa merda, e aquilo que eu disse foi, olha, eu joguei com ele melhor do que muitos níveis 10 com quem já joguei. Sabe perfeitamente o conteúdo da stream, mata na boa. Essa é a primeira. A segunda foi, disse, é impossível haver essa merda de boostings. Porquê? Porque o gajo tem uma friends list cheia de níveis 10. Uma friends list cheia de níveis 10? Tenho dúvidas. Não, a minha é de custom, Filipe. A minha é custom. O Runa foi de 3 a 10 a levar boost por contas novas, assim muito simples. Pronto. E não se sabe de quem é que são essas contas. Portanto, podem ser níveis 10 portugueses, podem ser uns russos no outro planeta. É isso? O pessoal estava a dizer que pagou a russos para levar boost. Podem ser tugas a fazer second accounts para lhe dar boost. O ban é até quando? E que rank é que ele perdeu? Em que... Com quanto título é que ele ficou? Porque depois devem ter feito o... Deram reset à account dele? Isso não acredito. Ficou nível 6 e ban de 3 meses. Bem, sem desmoronar. É que ele é 10, mano. Eu joguei com ele e ele é 10, percebem? Mas isto é uma estupidez do caralho. Porque se ele joga para nível 10, eu já joguei com ele e toda a gente viu aqui na stream, maninho, joga-se na boa com ele, ele sabe o que está a fazer. Joguei vários mapas com ele, só joguei dois dias. Eu joguei vários mapas com ele, o gajo deu-me suporte na banana uma vez a atacar, jogou B comigo, jogou B uma vez com o make dream salvo erro, já não me lembro com quem é que era. Jogava a 10 na boa. Jogou mirades também no meio e também não jogou mal. Jogou mirades a atacar underpass e não jogou mal. Teve uns problemazinhos a sair do connector, minha, nossa senhora, se fosse esse todo o problema. Pronto, eu não percebo como é que o gajo vai para esse tipo de compromissos. Se o gajo já está a nível 10, ele devia ter subido com calma, foi o quê? Teve pressa, é isso? É 10? É 10, é o meteores. Vai à puta da stream da semana passada e vê-o a jogar. Eu jogo com 10, muito piores do que ele. O problema é que ele foi para 10 com essas contas. Está bem, puto, mas porquê que o gajo vai recorrer a esse tipo de contas, se o gajo tem não sei quantas dezenas de friends níveis 10 e o caralho na Steam dele, certo? Eu estou a entender a razão do ban, é bem banido. Ele nunca tinha sido nível 10, era o quê? Era para chegar a 10 e provar a ele próprio que jogava bem a 10? Alô, foda-se, o gajo conhece o conteúdo todo da stream. O gajo ganha a banana como se explica aqui na stream. Ele trabalha a ver a stream. E vê a stream há não sei quanto tempo. Estupidez do caralho, mano. É falta de fibra, caralho. Porque o CS é muito mais do que o teu rank. Tu tens que saber para o que é que tu jogas. E se jogas para um nível específico e estás a aprender, estás a fazer o teu caminho, é mais o homem que teve banido durante dois anos, certo? Agora, o comeback é tranquilo. Demora mais um bocado, mas chove-se, pá. Se supostamente se levou boost, as pessoas que lhe deram boost deviam ter levado ban por multiple account e não foi o caso. Isso é esquisito. Porque têm que levar ban. DJ, como é que tu explicas essa merda? Apartaste de dar flame quando ele jogou solto no inferno a atacar e nunca dava suporte para a banana. Não dei flame nenhum. Eu corrigi-o. O pior foi o kivar, não foi o runa, pá. Estás a confundir o kivar com o runa. O kivar é que não deu suporte nenhum à banana. O runa deu. As pessoas que deram boost foram todas banidas. Mas foi multi-account? Pronto. Então há pessoal ali a falar no chat que não percebe um caralho. Eu não sei o que é que se passou. Ele não me disse nada. Não me mandou uma mensagem. Não me disse nada. Isso para mim é uma estupidez. Estava a jogar com ele a semana passada. Eu jogávamos dois, duas vezes. Dois mapas num dia e depois jogávamos aí uma beca no dia a seguir. Pá, eu curti de jogar com ele, pá. O gajo comunica bem, tranquilo. Percebe perfeitamente a organização das merdas, porque vê esse trim, não é? Trabalhas na clínica Maló? Tens que me chamar, não é, Biarto? Quando me vir, chamas-me. Boosted by Cheaters. Não faz sentido isso, Tecla. Entendes? Um gajo que é boosted by Cheaters. Um Cheater não precisa de fazer novo account, Tecla. Isto funciona assim. Para vocês perceberem como é que funciona o Faceit. Vou ver o processo outra vez. O Faceit faz uma média de elo. Entendes? Se tu meteres dois níveis 10 a jogar em accounts níveis 3 e o Runa está a 6, ou caralho, esqueçam. Os níveis 10 vão destruir o jogo todo. Entendem? Mas as contas não foram banidas por Cheating, Tecla. Eu vou-te explicar. Para tu perceberes como é que isto é fácil, ou relativamente fácil, de se dar exploito no Faceit. Entendes? É a maneira como tu ganhas o elo. Entendes? É fudido, mas é assim que funciona. Mas sei não. Mas vou-me ir a desligar. Entendes? Para tu perceberes, só precisas de ter gajos que consigam fazer outro account. O anti-sheet da Faceit segue o IP e segue as merdas da tua motherboard e da tua gráfica e o caralho. Portanto, é bastante fácil tu seres apanhado por multi-account. Mas há maneira de evitares ser apanhados por multi-account. Há muitas técnicas. Um gajo que perceba muito merda vai-se a... Foda-se. Não era nada disto. Reparei. Tem que ser numa demo para abrir o coisital e escrever. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu meteres dois gajos níveis 10 e o Runa está a jogar para 10, ok? Porque, acreditem, eu joguei com ele e ele não tinha dificuldade nenhuma em full primeiro nível 10. Certo? Se vocês meterem dois gajos com accounts nível 3 que são 10 mais o Runa, imaginem, que está a 6 isto foda a média toda. Toda. Vocês vão estar a jogar quando estes estiverem a 3 quando o Runa chegar a 10 estes 3 estão a 7. Portanto, no dia em que o Runa chegar a 10 os outros gajos estão 2 gajos a 7. A média está toda fodida, entendem? Tu metes Q com 3 gajos 2 a 7, 1 a 10 fodes a média toda. Sobes rápido como ao caralho. Ninguém precisa de chitar. Estás a se marfar que nem um cão. Porque isto é por média, entendem? A média só fica fodida se for full primeiro nível 10 de um lado full primeiro nível 10 do outro. Em que tu tens uma primeiro com 2.200 de elo de média e estás a jogar contra uma primeiro com 4.000 de elo de média. Pronto. Isto pode acontecer. Portanto, com full primeiro nível 10 há muito aqueles jogos em que só perdes um jogo, um ponto ou que ganhas 49 ou 50. Certo? Certo? Está entendido? Mas é uma estupidez da parte dele, meu. Porque é de uma falta de confiança do caralho. Porque ele aguentava-se na boa 10 ele só tinha que subir para 10 como toda a gente, pá. E o gajo conhece toda a gente. Foda-se, tens aí tugas que a primeira coisa que querem quando fazem primeiros níveis 10 é meter um gajo nível 5 lá dentro. Tu tens montes de tugas que sobem assim. 4 gajos níveis 10 com um gajo 5. Quantos gajos é que sobem assim? Quantas vezes? Vão à minha match history vejam a minha match history e digam-me quantas vezes é que eu apanho primeiros níveis 10 em que eu ganho 35 pontos e o caralho se ganhar portanto, os gajos têm um elo de escuminal e está lá um gajo nível 5 com uma account com 100 jogos e o caralho. E o gajo não está a chitar. É só para foder o elo. É só para foder a média. Porque se fossem 5 gajos com média de 4.000 têm média de 4.000. Esses dão-me um ponto. Esses dão-me 50 pontos. Tiram-me um ponto se eu perder. Mas tu dizes assim ó velho então espera aí estes 4 são mesmo bons porque os gajos têm 4.000 de elo. Para te darem 40 pontos e tenham um nível 5 foda-se estes gajos têm 4.000 de elo. Mas eles não têm 4.000. Porque quando tu metes Q contra eles eles não jogam como se estivessem 4.000 jogam muito abaixo. Os gajos chegaram aos 4.000 assim. Sim. Entendem? E contra isso não há nada a fazer porque é o face it. Tu se fores nível 10 e fizeres primeiros com 4 níveis 5 nunca levas um banho. Está-se toda a gente a cagar para isso. No matchmaking já não é assim. Porquê? Porque no matchmaking quando tu matas e quando tu morres perdes elo. E se tu fores global elite e morres com um DMG ganhas perdes tanto elo nesta kill como se estivessem a matar o DMG 5 vezes. Então tens que ter um KD descomunal entendem? Para ganhar ele ou a global elite mesmo ganhando o jogo. Porque vocês quando morrem com um DMG vocês fizerem uma primeira imaginem um global com 4 capas cruzadas e do outro lado aparecem 5 DMGs. O global elite está fudido. Acaba o jogo e ganha pouquíssimo de elo mesmo com uma vitória. É quase como se não tivesse jogado. Estão a perceber? O matchmaking tem essa merda. O face it não tem. É um bocado mais simples chamemos-lhe assim. Portanto o nível 10 tem muito que se lhe diga. Por isso é que nesta stream isto é full primeiros nível 10 o jogador velho eu quero ir jogar contigo na stream. O que é que é preciso? 10 mais habituado a full primeiro nível 10 mais stream barra vídeos do YouTube vistos. Ou és um jogador PT que eu conheço. Prato. Já está. Tens aqui os dois requisitos. boost service não tem nada a ver com cheats. Ok? É demasiado fácil gás níveis 10 legítimos mexerem em accountzinhas de merda e ficarem a cheatar entre aspas por causa do willow. Porque um gás nível 10 a jogarem contra média nível 4 tackle. É só irem todos juntos para um lado. Aquela merda é sempre a varrer. É sempre a limpar cartucho. Se eu joguei com o runo o gás é 10. Acreditem. Não posso dizer nada. Também tinha as minhas reservas. Também tinha as minhas dúvidas. E estou a ser sincero. E se virem os jogos percebem perfeitamente o que eu estou a dizer. Ok? Portanto, já. Agora não sei que puta de estupidez é que ele fez. E pior do que esta estupidez porque a estupidez não é muito grave. O gás fica a nível 6 leva banho de 3 meses. O problema é a imagem. Estão a perceber? Porque vocês fodem a vossa imagem assim. Entendem? Esse é que é o problema, mano. E a partir do momento em que tu já és uma pessoa conhecida na cine e o caralho é preciso cuidares da tua imagem. Não é? Sim, mas os banhos anteriores que era em banana foram por cheating. Entendem? E ele explicou porque é que levou o banho. O programa que ele estava a utilizar no trabalho dele que lhe estava a dar o banho por cheating testou gravou a testar e gravou e viu-se perfeitamente com anti-cheater com anti-cheater numa account nova diz logo imediatamente que está a banho por causa de um programa. Entendes? Aí toda a gente percebeu e quem viu o Runa a jogar nessa altura acreditem era impossível estar a chitar porque era péssimo. Entendem? E eu joguei no outro dia com ele a nível 10 e achei uma surpresa muito agradável. Não estava à espera que ele tivesse ele tivesse pá, como foi muito tempo sem jogar e o caralho que tivesse o conteúdo da stream tão bem tão bem adquirido e que na boa a jogar com full primeiro nível 10. Certo? Acho eu. Faz sentido? pá, eu joguei aqui vocês viram. Isto é péssimo é para a imagem. Ele joga na boa? Eu também acho que sim mas eu joguei com ele no outro dia foda-se ao puto. Eu sou um bocado de fodido, mano. O meu nível de exigência não deve ser o mesmo não deve ser o mesmo que o teu, eu fama-se. E tu também estás a 10 mas sabes que eu sou bastante exigente. Quando joga aqui na stream o pessoal não pode fazer merda. Isto é só estúpido, percebem? Isto é só desnecessário, é só estúpido. Compra o VG da Asus, Gonçalo. Faz sentido? Deve-te custar menos de 200 acima de 150 mas vale, tem que ser. A questão aqui não é ser o 10 ou não é mesmo o service só bem para chegar a 10. Tens vários jogadores PT top 20 que são nível 6, 8 e não se preocupam com o nível. Mas são coisas diferentes direto. Ok? A última coisa com que tu te preocupas quando estás numa equipa é o teu face it. Olha o Fox, o Fox joga com o Marinhas e com o Kekuzny e o caralho e andam para ali corre tudo para a esquerda não há um eco eu estou sempre a forçar e o caralho. Está bem? Depois sempre chegas à quarta ronda dropam-te sempre para a WP para os pés eu também forçava sempre. Mas tu entendes o que eu estou a dizer, não é? Entendes ou não entendes? Mas um gajo subir face it é uma fase, não é? Diz assim, ó velho mas o pessoal devia cagar no matchmaking. Ó mano, se fores gold se fores à capa não vais cagar no matchmaking é onde tu estás a aprender. Certo? Ó velho, então mas depois chegas a lemme estável devemos ir face it. Tudo bem. Podes cagar no matchmaking, claro. Já foste para outro sítio. Então e quando fores para uma equipa não podes cagar no face it? Pode, podes. Divertes-te com o pessoal raspa à esquerda raspa à direita. Quantas vezes é que eu já me chateei aqui com gajos prós porque vêm jogar aqui para a stream e fodem-me o jogo todo. Porquê? Porque se estão a cagar e eu não me posso estar a cagar porque eu estou a streamar e eles sabem portanto tem que haver o mínimo de comunicação como deve ser e o mínimo de vontade de jogar uns com os outros. Certo? Porque se não na stream eu não consigo fazer o conteúdo que toda a gente em Portugal sabe que eu faço. Não é? Certo? O trator pergunta-me não queres comprar umas luvas fade? Não, mano. Não. Ok? Não. Nem me apetece levar gastar dinheiro em merdas de skins nem tão pouco levar scam. O banho que ele levou foi mesmo por cheating. Quando crias uma conta nova até podes ter o Pornhub aberto. Quando o anti-cheat essa conta nova é ativada tens o mesmo W mas ele não tinha. Don Water ele não tinha. Ok? Ele não tinha, puto. Ele não tinha. Ele troca de IPs assim e estava a utilizar outro computador. Tens de ver os vídeos antes de falar. Foste fazer uma puta de um coiso todo. Não foi por cheating o primeiro banho. Entendes, mano? Ele levou banho para o cheating por causa de um programa que é reconhecido como cheater. Como cheating, ok? E o próprio anti-cheat da Faceit sabe que esse programa é visto como cheat. Entendes? É um tipo de programas utilizado em programação. Que é normal. É banal que seja reconhecido como cheat. Ok, mano? É normal. É estúpido. É do Runa estar a jogar num PC em que utiliza esse tipo de programas. Ele foi estúpido nesse aspecto. Porque justificava-se arranjar uma puta de um PC de merda 600 euros que fosse para um gajo com a capacidade monetária do Runa para jogar o seu CS. Justificava-se. O Mixo levou o bando do Valorant por ligar o telemóvel ao computador. A sério? Porra. Não. Enfim. Mandaste uma balita disto e achaste piada? Pois é, é bom que achaste piada. Depois do ban também eu achava piada. Se é só o Valorant ou o Pino Saur parem de bater no Runa. Pai, eu não percebo, chavalo. Eu não percebo, mano. Eu não percebo. Tu jogaste aqui a nível 10, Runa. Já falámos disso hoje. Tu jogaste aqui a nível 10 na boa. Foi o primeiro nível 10, 200% clean. 200% clean. Sabia tudo do conteúdo da stream, 200% clean. 200%. What the fuck is going on? Com que puta de accounts é que tu foste subir para 10, homem? O Detj disse que não era russos, não era nada. Não se sabe. Os gajos que fizeram multi-account levaram bans e que se viu e por aí simplesmente podem ser tugas de nível 10 ou não sei o quê. Portanto, não é boost service se chamamos-lhe assim num site russo como o pessoal estava a dizer. Subias com o pessoal nível 10 que tens na friends list. Foda-se a quantidade de gajos de níveis 10 que querem jogar com um 6 por causa do MMR. Já estive em stream até a falar disso, não faz sentido. Eu não paguei nada, eu joguei com um smurfs que nem main accounts que nem main accounts têm no Facebook. Um smurfs que não têm main accounts, isso é muito esquisito. Eles nem levaram um bando por multi-account nem cheating, levaram por boost service só porque tiveram um bom KD em poucos jogos. Faz sentido, mano. Shady fucking accounts não é só tu. E boost service existe. Metes nesse tipo de festa, levas logo, faz sentido e tens que levar. Red live detido finalmente. Com o coronavírus, tenho que ir comer, tenho que ir comer. O RPT tenho mesmo que ir, puto, tenho-me a desfalecer. Mas metes-te numa cena que é completamente escusada, Rú. Tens gajos de níveis 10 na tua primeira. A quantidade de gajos de níveis 10 requerem um gajos de níveis 5 que joga para 10 porque tu estavas a jogar bem a 10, a fuga-mei de 10. Só para foder o MMR do jogo e ganharem mais pontos em caso de vitória e perderem menos pontos em caso de derrota, tens aí gajos de níveis 10 que tem 3 mil de il ou só a pala dessa merda? Só a pala daquele gajos nível 5 ali no meio. Foda-se, mano. Qualquer gajos te quer na primeira. Qualquer gajos que esteja a farmar ele ou no face it te quer numa primeira. Subias para 10 com naturalidade. Faz sentido? Um, 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 um Obrigado.